Se vocês vêm para terminar... O que é isso? É terminar o Erfbach aqui de natura com o máximo de 60 câmeras, não. Ele mudou de um Erfbach que passou no setembro de 9 de setembro de 2015 que nós temos que ir para você também. O caminho que muda é a destinação aqui para um hotel de 340 câmeras de maneira que eu estou construindo no momento aqui. De como está a 3 segundos aqui de lado? Mas a obra não está e está consciente. Com a Aruba, sua capacidade de carga está chegando ao máximo. Bom, mas você tem o medimento correto. De como está o manejo com o botão de cima para o outrogamento de terreno aqui na Aruba. Muito particularmente para o tratamento, condomínio e hotel. Mas agora eu escuto um ministro, um ex-ministro, meu senhor Bernice Venga. Ele sai bem di lado e não está parando para a lista como cabe de uma bolsa. É de setemil câmeras mais que a Aruba. E está por acusar o manejo anterior. Com a Aruba, está por uma parte de partido por, de a outrogamento de terreno aqui, a Aruba não está desmascara bem se venga. Aruba é bem a conexão aqui. Com um atrás do outro. Ela cambia a quantidade de câmeras de uma quantidade exorbitante. Então, de dois casos cabe, de três casos, que nós estamos atendendo agora. Com um resort que está hoje, por exemplo, ou dois, tem um mil e pico de terreno, um mil e pico de câmeras. E, de outro caso, em vez de terminar a Aruba, ela vai over na duna mais. Por último, como é que atendendo agora? Está descens. Desens é propriedade que tem no momento aqui. Banda de Oceania, de Igel Beach. Também, o tempo é agora, o outroga do ministro anterior, senhora Marisol Lopes-Trump, no novembro de 2007. E o tempo é agora, a hora de dar um mil e pico de terreno, que consistia de, como Jesus, um mil e pico de terreno, para construir, a Aruba não está aqui, a manhã, de bão, a norma de 40 unit, Em 2017, 8 de setembro, 12 irmãs para a eleição, todos os dois irmãos para a eleição, associa de, ou 12 irmãs para a eleição, ou 1 luna de sua eleição. Tudo isso não, com ela referida, não com a eleição, não. Tudo associa de, em esse período, tempo, e caminhar com os senhores vêm comprometer, o país Aruba, 8 de setembro na década, caminhar com a década de década, 40 unitas, na tal de mar de construir. Aruba Sands, para construir aproximadamente 620 hotel rooms, casinos, restaurantes, e serviços, facilities, em plato 1, que é o que está de 40 unitas, a vira 6 e 20 hotéis, all-inclusive, em caso aqui, e em plato 3, na mar de construir o caminho que é o Waterpark, que está com os senhores vêm a referir, não está a senhora Marisol López-Trump, está o senhor Ben e se vêm, mantendo a papia que é terreno, está de família, de problema não é ser o Waver-Cruz, para o Waver-Cruz, está o Ben e se vêm a dar um adicional de 600 e 20 câmer, de 210 câmer para um total de 830 câmer de hotel, arriva um plot, que o Tau tinha o direito para 40. Esse aqui é um crime. Esse aqui é um desastre, que o Ben e se vêm. Permitido, e o Mike Eymann, e o governo anterior, a esse que é o país aqui. E essa é a realidade. Se o ministro anterior aduna, e se não está de acordo com ele, vamos ser a actuar, cortando e eliminando o caminho que o povo. Ben e se vêm, e o governo wants to say, na hora da cidade, e o governo do que o povo.